Você é daqueles que gosta de comprar exemplares ou já está trocando as folhas de papel pelo formato digital? Pois bem, mesmo na era da tecnologia, muita gente ainda tem optado por comprar livros, sabia? Tanto é que uma pesquisa divulgada pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros mostra que houve aumento de quase 5% nas vendas de livros no ano passado. Olha, se comparado com o volume vendido em 2016, o faturamento neste setor também apresentou melhora. Um aumento de 6,15%. Nosso repórter Rafael Silva esteve em Alfenas, no sul de Minas, e vai mostrar que tem muito apaixonado por leitura na cidade. Balança aí! Em um mundo cada vez mais digital, ainda tem muita gente que prefere o bom e velho papel. Para muitos, o livro continua sendo a melhor opção. O livro, quando você abre ele e começa a ler o primeiro capítulo, você acaba ficando preso. Mas, afinal de contas, o que tem nestas páginas que encantam tantas pessoas? Muitos livros têm uma história envolvente. Quando você vê, você já leu um, dois, ele leu a série inteira, leu vários livros. Guilherme tem 20 anos. O jovem é estudante de Química. E os livros se tornaram parte importante da vida dele. O estudante gosta de ler de tudo um pouco e faz questão de comprar os exemplares. Geralmente, eu compro pela internet, por sites onde muitas vezes tem promoções e acaba ficando mais em conta. Assim como o Guilherme, muitas pessoas são apaixonadas pelos livros. Tanto é que a venda aumentou quase 5% no ano passado, se comparado a 2016. A estimativa do Sindicato Nacional dos Editores de Livros mostra ainda que este aumento representa 1 milhão e 800 mil livros vendidos a mais, no comparativo entre um ano e outro. Tem amantes de livros que gostam do cheiro, de pegar, de tê-lo na cabeceira da cama para fazer a leitura uma, duas vezes. Então, as pessoas ainda preferem o livro físico do que o livro digital. Em termos de faturamento, o mercado também não decepcionou. No ano passado, houve aumento de 6,15% a mais na arrecadação com a venda de livros, se comparado a 2016. O volume, que representa cerca de 100 milhões de reais. Fato que também ficou comprovado nesta livraria, em Alfenas, no sul de Minas. Os campeões de venda são os exemplares dos youtubers. Na Cardoso e o Planeta das Gêmeas são alguns deles. Filmes que fizeram sucesso no ano de 2017, como It, A Coisa e Como Eu Era Antes de Você, também contribuíram para alavancar as vendas. As pessoas vêm à livraria para poder adquirir o exemplar, ou para fazer a leitura antes de ir ao cinema verificar o filme, ou pós ver o filme para poder ter um parâmetro com a realidade. Saber se o que passou no cinema é rico em detalhes, como no livro. E se depender dos apaixonados por leitura, as histórias continuarão vivas nas folhas de papel. Esses leitores têm motivos de sobra para continuar investindo e apostando em bons livros. Eu gosto de alguma coisa que me tira da realidade. O ler me faz viajar estando no mesmo lugar.